Música Me mostra que me ama Quando vejo o chão Me mostra que me ama Ao encarquecer Me deixa-se para trás Com as ondas do mar E vê o amanhã Com o meu respirar Me mostra que me ama E comigo quer estar Me mostra que me ajuda Se compreendas não passar Me fala em silêncio Pra chamar minha atenção Pois é com seu sorriso A prender meu coração Me mostra que me ama E comigo quer estar Me mostra que me ajuda Se compreendas não passar Me fala em silêncio Pra chamar minha atenção Pois é com seu sorriso A lembrar Teu coração Me mostra que me ama Quando vejo na cruz Suas mãos escendidas Como é que aconteça Se compreendas não passar Veja com as feridas Em suas mãos e em seus pés Me mostra que me ama Me mostra que me ama Maria outra vez Me mostra que me ama E comigo quer estar Me mostra que me ajuda Se compreendas não passar Se compreendas não passar Se compreendas não passar Me fala em silêncio Pra chamar minha atenção Pois é com seu sorriso A prender meu coração Me mostra que me ama E comigo quer estar Me mostra que me ama Me mostra que me ama Se compreendas não passar Me fala em silêncio Pra chamar minha atenção Pois é com seu sorriso A prender meu coração Amém? 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 Amém?